Salve, salve rapaziada, mais um vídeo começando, rapaziada, um vídeo de hoje, mano, encostamos aqui no Rodanel, mano, e só se liga o que a gente vai aprontar hoje, montar o vídeo, desculpa o vento, mano, só se liga, aqui no Rodanel eu posto os stories pra quem não segue o Instagram, tá perdendo muito tempo, mano, ó, começa de lá, ó, lá da pontinha, ó, e só se liga esses caminhos que tem aqui, tem, ó, aqui pra cima, tem ali, ó, lá em cima, ó, e aqui tem um caminho bem da hora onde o rapaz tá passando ali, ó, só se liga, como que tá, mano, nós vai vindo lá da ponta, vamos ver ali, ó, tipo, ó, bem ali, ó, bem na subidinha ali, ó, nós vai vir de lá, fazer esse percurso aqui, ó, eu sou loucão, faz dúvida, eu mando a grau ali ainda, mano, aí, descer no grau, mandar grau, fio, algum bagulho, fio, eu invento aí, até nós chegar lá, tem esse caminho aqui, mano, só se liga, aí chega lá na ponta lá, mano, depois daquela árvore, começa a ficar mais estreito, mano, se tiver vento, me desculpa aí, e só se liga a loucura do mano, o que ele quer fazer, ó, ele quer descer esses bagulho com o amortecedor rachado dos dois lados, mano, desculpa o vento, rapaziada, é inevitável, mano, o áudio ficar bom, é, aqui é muito alto, ó, só se liga, mano, ele arrebentou, mano, esse amortecedor, fala seu canal pro pessoal aí, ó, rapaziada, vou deixar o canal dele na descrição, então, vamos desenrolar, vamos ver se essa Aro 20 é apropriada dá pra fazer um Downhill, já pensou? Aro 20 e multi utilidades, bora ver se nós conseguimos descer ali, desenrolar aquele conteúdo top, só se liga, mano, o vento tá tão forte, ó, daqui a pouco ela derruba a bike lá pra baixo, então, se você que for novo, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, que ajuda a nossa trampa, então, vamos lá pro videozão e é nóis. Você tá achando que eu vou descer ali, já ganhei aqui. Não descer a mim, não, aqui, rapaziada. Aí você vai falar, mas aí tá suave, relaxa ali na frente, que o caminho vai ficar mais... Ah, vai parar lá embaixo. Ah, vai, 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 vai desenrolou em agora vai lá para outro lado lá rapaziada vou tentar subir aquele barranca de cá 20 mano bora ver se não vai desenrolar é ruim que ela é levinha aí acaba que sai muito lá a frente derrapa muito caiu a marcha caiu a marcha falei sabia nossa subiu raro vinte é de vento e a minha tava ó ó o burac o cara caça assunto em ó quase o que trinco ali na frente chamava só Mano aqui tem buraco, hein? Olha, é alto daqui, mano. Mano, o lugar é alto, hein? Vai descer agora? Vamos ver. Quase derrapou a frente. O que que é aquilo ali? Esse caminho aqui. Ó, tem uma casa ali, ó. Vamos voltar. É pra cá, ó. Já errou o caminho, ele. Ele está ali pelo outro barranco. Quer ir na frente? Vai aí pela frente. Vai, desce aí. Vou na bota. Ó, quase cai. Ó, quase cai. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Vai aqui, mano. Ó. Uau, Braia. Ó. Ó. Ó, ó, ó. 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 Ó, ó. 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 Ó, ó. Ó. Tem como descer ali, ali é a chave. Não vai voltar para o mesmo lugar que veio, é, vou voltar daqui mesmo, é melhor voltar, não vai voltar para o mesmo lugar, é, não quer terminar de descer, vamos, você é louca ali, a bike foi jogando para o caminho errado, você errou feio ali, se quiser a bike para caramba, aí não tem clínico de vence, você é louco, o bagamado não está ali na chave, mano, Ô, madrina ali na chave, mano Quando chega ali em cima Ó da hora Você é louco, hein, rapaziada Fiz a Arobit de Adventure, hein, mano Eu sei que muita gente vai falar Mano, a bike não é apropriada pra isso Vocês ficam inventando assunto com bike Mas É o intuito do vídeo, mano Mas fazer um bagulho diferente, né, mano E o bagulho foi muito da hora É o ruim dela, rapaziada É o pneu, o pneu sai muito, mano Escorrega demais, mano Tem que ser aqueles pneus próprios de downhill, né, mano E a bike também, né Que essas bikes aqui, qualquer coisinha Ela sai do chão, mano Você passa, ela já joga de lado E vai lá no rodanel Lá embaixo agora, mano Gravar um vídeo lá, algum desafio, algum bagulho Que Hoje vai render uns conteúdos top, mano Só se liga o tamanho dos bagulho, ó Imagine se erra uma curva dessa cara de cima É muito bem, ó Aquela lá que nós desci lá de cima Chava eu, hein, mano Tá, poxa A que eu gostei foi mais essa Nós vi uma milhão Foi assim, ó Foi tipo uma montanha russa, mano Tá louca, ali tem os matos assim Altão assim, ó Fala que eu passei do lado da Guidão bateu nele Ele foi pra trás ali na hora que ele voltou Guidão, a chicotada no meu braço Aí é embaçado Rapaz, é, se o áudio tiver um pouco ruim Desculpa aí, ó, o vento que tá, ó No ouvido, você vê, bagulho É, louca Parece que você tá na baia, assim, o mó vento É O bagulho tá mó ventão Esse rodanel, a ruazinha é mó bugada, né Na hora que você quer dar grau, bate vento Na hora que você não quer, fica a semana toda sem vento Não, que nem quando você tá subindo a voazinha, assim, ó Não bate um vento Aí quando você tá descendo, assim, ó Você não dá grau, assim, tá na retinha, assim Você vai descer O vento fica assim, ó, jogando E a bike é bem pesada, né Aí fica como? Aí joga pouco Bem pouquinho joga Vai lá no Rodanel Vai gravar uns conteúdos no Rodanel? Pra lá Pra lá no Soverana? Aí sim, hein Vai gravar que? Grau? Então não vai tá indo lá, rapaziada Então vou encerrar esse vídeo por aqui Se você que for novo, já se inscreve no canal Deixa o like Fortalece muito o nosso trampo E até o próximo vídeo E é nóis Fui!